O Odissei Magnavox foi o primeiro videogame, isso é um título que será insubstituível. O Atari 2600 foi o primeiro videogame a se tornar popular, mas se teve um aparelho que moldou a indústria e mostrou que videogames tinham potencial muito maior do que apenas brinquedos, foi o Family Computer ou Famicom. Esse aqui ó, como ficou conhecido no Japão, ou Nintendo Entertainment System ou NES, como ficou conhecido no ocidente. Eu estou contando aqui no canal a história da Nintendo em capítulos. E o Famicom barra anéis apareceu, aparece e vai continuar aparecendo muito ainda na história da Nintendo. Só que no vídeo de hoje eu quero mostrar como que o Famicom era um videogame a frente de seu tempo. Mostrando alguns acessórios que eu tenho aqui desse console que marcou a história dos videogames. Principalmente da terceira geração. Vou mostrar a cronologia dos aparelhos. Os acessórios mais importantes, os mais inovadores e os mais curiosos também. Então, vamos começar. Tudo começa com esse bicho aqui ó. E ele vinha assim, o aparelho, a fonte, o cabo RF. Além desse papel de energia que vinha em todos os aparelhos eletrônicos, também vinha uma espécie de revista em quadrinhos, onde ensinava como que a gente devia manusear o aparelho. E é uma historinha mesmo, como se fosse um mangá. Dizendo tudo o que se podia ou não fazer com o Famicom. Quase ia me esquecendo, o Famicom é de 1983. Em 1984 é lançado o Sharp Famicom Box, que era um Famicom que cabia 10 jogos. Ele era um videogame para demonstração. Tinha só em lojistas e em alguns hotéis também. Os cartuchos eram no padrão 72 pinos, igualzinho do NES. Famicom, você sabe, tinha os cartuchos de 60 pinos. Está aí para você ver o cartucho do Sharp Famicom Box. Em 1985 é lançado o Nintendo Entertainment System no ocidente, mais conhecido como NES 8-bit. Nesse mesmo ano é lançado o Nintendo M82, que era a mesma coisa do Sharp Famicom Box. Um videogame de demonstração que era vendido apenas por lojistas e também tinha em alguns hotéis. O Sharp Famicom Box, eu esqueci de mencionar, eu vi ele e pude jogar lá na Super Potato de Osaka. Até tem uma imagem que eu gravei de lá. O bicho é enorme. Em 1986 é lançado o Sharp C1 Nintendo Television, que era um Nintendo ou Famicom acoplado junto com uma TV. Ela tinha de 14 polegadas e 19 polegadas. O melhor desse aparelho é que a imagem era superior ao videogame que era conectado a uma TV por cabos. Por isso, era ideal para fazer testes e tirar fotos dos jogos. Exatamente pela qualidade excepcional de imagem. Também em 1986 é lançado o Disk System aqui no Japão. O Famicom Disk System vinha assim. O aparelho, o dispositivo que era encaixado na entrada do cartucho e o cabo. Além disso, vinha uma cartinha de agradecimento da Nintendo por ter comprado esse produto. Um pôster do Mario 2, que só saiu para o Disk System. Eu não tenho esse jogo que saiu para o Disk System, porque ele é um pouquinho carinho. Mas eu tenho a versão que saiu para Game Boy Advance. Vocês estão ligados, né? Que o Mario 2, que foi lançado no ocidente, era um Mario 2 diferente. Era um hack de outro jogo. Cartão resposta, papéis coloridos que vinham em todos os consoles. Manual de instruções, mini pôster do Zelda, que foi um dos primeiros jogos do Disk System. Algumas propagandas dos jogos, mostrando que eram bem baratos. 2.500 ienes, mais ou menos 25 dólares. Metade do preço de um jogo comum. Além daquela revistinha que eu mostrei do Famicom. Só que agora, mostrando uma historinha do Disk System. Você vê aqui o Disk System, as máquinas chamadas Nintendo Wright, que você copiava ou comprava discos e gravava nos seus disquetes do Disk System. E você vê que o personagem, assim como o Goku, é baseado no Rei Macaco. Olha só como tem semelhanças. E a historinha é como se fosse um mangá. Disk System na caixa, Disk System no aparelho. Também, em 1986, a Sharp lança um aparelho licenciado da Nintendo. O Sharp Twin Famicom. Que juntava tanto o Famicom como o Disk System num só aparelho. Eu tenho aqui essas duas versões. Mas tiveram versões mais luxuosas. Esse aqui, em matéria de Famicom, por enquanto é meu xodó. Esse ano de 1986 foi imperdível para lançamentos do Famicom. Também foi lançado em 1986, na Coreia, o Comboy, que é a versão do NES coreano. O Comboy foi produzido pela Hyundai. Pois a Coreia, ela tinha o mesmo problema daqui do Brasil. Produtos importados eram proibidos. Então, tinha que ter uma empresa nacional para produzir o aparelho. Por isso que ele mudou de nome e não foi feito pela Nintendo. Mas era licenciado. Em 1993, ela lançado o cobiçado Famicom AV. Olha aqui que bonitinho. Também em 1993, ela lançado nos Estados Unidos o seu primo. O Top Loader. Top Loader não era AV, mas tinha o mesmo formato. Só que em vez de cartucho de 60 pinos, o cartucho que ele utilizava era de 72 pinos. E para finalizar, em 1989, é lançado o melhor Famicom de todos. O Sharp Famicom Titler. Primeiro, que ele era o único Famicom a gerar nativamente um sinal RGB. Além da saída a esse vídeo. Essa máquina ainda podia criar legendas com um teclado. Tinha a tela sensível ao toque. E tinha uma caneta incluída. Ele era um aparelho enorme. Um Famicom de luxo, sem dúvida. E um dos aparelhos mais caros de se encontrar aqui no Japão. Agora, indo para os acessórios. Em 1984, foi lançado o Family Basic. Caixa tá surradinha, mas tá aqui ó. Mas o que era o Family Basic? O Family Basic compunha um cartucho e um teclado. Esse cabo ia na entrada auxiliar do Famicom. Famicom, cartucho, encaixava o teclado aqui ó. Aí ele ficava assim. Tá aqui o manual do Family Basic para vocês verem. Ele utilizava a linguagem Basic para você poder fazer jogos para o Famicom. Esse aparelho foi criado em parceria com a Hudson Soft e com a Sharp. Sempre a Sharp. A Sharp teve uma grande parceria com a Nintendo, principalmente na terceira geração. Um pouquinho da quarta também, mas principalmente na terceira geração. Só que tinha um inconveniente. Para você salvar o jogo que você criava, você precisava do Famicom Data Recorder. Que era um outro acessório. E que era gravado numa fita cassete. Sim, aquelas fitinhas quadradinhas, sabe? Que você ouvia a música. Se você é velho, você lembra dela. Se você tem menos de 30 anos, você não vai nem saber o que é. Mas era uma fitinha e você gravava a música. Mas podia gravar outras coisas também. Agora, em 1986, é lançado um acessório que é muito incrível. A gente sempre acha que Memory Card é algo inventado na quinta geração. Pois na terceira geração começou-se a utilizar a bateria nos cartuchos e também as passwords. No entanto, não foi bem assim. Existia o Turbo File e o Turbo File 2. Que podia salvar até quatro jogos. Esses aqui são os primeiros Memory Cards da história. E eram do Famicom, nos anos 80, na terceira geração de videogames. Na época, parecia uma tecnologia que não ia dar certo. Porque as baterias nos cartuchos pareciam que eram o futuro. E as passwords também eram uma segunda alternativa. No entanto, as baterias acabavam a carga. Na quinta geração, se provou que os Memory Cards eram a melhor opção. Exatamente o que ia ser descartado e foi descartado na terceira geração. Não eram todos os jogos que eram compatíveis com o Turbo File. Mas é algo impressionante de você pensar que isso existia nos anos 80, na terceira geração de videogames. Em 1988, é lançado o modem do Famicom. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse modem. Poucas funcionalidades ele tinha em relação a videogames. Ele era mais utilizado e foi projetado para fazer transações bancárias, ver cotações de ações na bolsa e até em apostas em cavalos. Mas para vocês verem, coisas que aparentemente são novas, já tinham na terceira geração de videogames. Outro item que eu quero mostrar para vocês é esse leitor de cartão, o Datat, de 1993. Ele tinha uma entrada para cartuchos aqui. Esse cartucho vinha com ele, do Dragon Ball. Você encaixava aqui e passava cartões nesse leitor magnético. Esses cartões vinham com personagens. Para você ver, DLC antes de existir a palavra DLC. Outra coisa interessante eram os controles Arcades que tinham para o Famicom. Tinha esse Joy Ball, que no lugar do Manche tinha uma bola. Eu acho que esse controle aqui é muito inovador, mas é muito desconfortável também. Pois você tinha que usar a mão inteira para pegar a bola e ficar indo para frente, para trás, para cima e para baixo. Isso criava um desconforto jogando muito tempo. Mas é interessante. Esse é o Wing Commander. Wing porque ele parece com uma asa. Mas qual é a peculiaridade dele? Ele serve tanto para destros quanto para canhotos. Você vê que tem dois botões do lado de cá e dois botões do lado de cá. Quem é destro, utiliza esses botões e segura no Manche com a mão esquerda. Quem é canhoto, utiliza esses botões e segura o Manche com a mão direita. Além de tudo, ele tem turbo. Bem interessante, né? E o último item que eu vou mostrar para vocês é esse controle Arcade do Famicom. Ele parece muito com uma máquina de fliperama mesmo. E é muito bem feito. Além de ter turbo, Start Select, você também escolhe se quer ser o Player 1 ou Player 2 com esse controle. Nessa chavinha aqui, produzido oficialmente e licenciado pela ASCII. Evidente que tem muitos outros acessórios incríveis. Mas o que eu queria mostrar eram os acessórios que eu tinha aqui e a cronologia dos aparelhos Famicom. E lembrando, se você quiser ver mais imagens desses aparelhos em detalhes, me segue lá no Instagram, arroba VitoriSui. Lá eu vou postar fotos mais detalhadas desses materiais e desses acessórios. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais acessórios mais interessantes que tem no Famicom? Quais desses você conhecia e quais eu não citei que faltou? Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Opa, ainda bem que você está aqui. Esses vídeos da história da Nintendo tem uma playlist. Eu vou deixar ela aqui do lado para vocês verem. Aí você pode entender melhor toda a história da Nintendo até agora. Também vou deixar outro vídeo do canal mais recente. Então se você quiser, dá uma clicada e vê o conteúdo. E se você gosta do nosso canal, nos apoie sendo membro do canal. Então é isso. Valeu!